E aí pessoal, vamos com mais um Joyce Box, com a recente passagem dos artistas tailandeses Mil Supasit e do elenco de Peach Baby. Estou aqui com a Doca e com a Carol do Team Brasil. Vamos lá? E aí pessoal, como vocês estão? Doca, um prazer estar por aqui na sua estreia no Joyce Box. E a Carol já participou aqui já uma vez. Olá. E quando foi a apresentação deles? Foi na última semana, né? Então, eu fui ver, antes de tudo, sem conhecer a série e sem conhecer os atores, os artistas, que é uma coisa que eu sempre faço, em geral, menos que seja um grupo que eu já conheço antes, que é e cega para assistir assim, né? Sem ter nenhuma ideia antes e ver mesmo o que eles entregam. E a série, né? Depois eu fui pesquisar mais a respeito e tudo mais. A Peach Baby é uma série que mistura meio que ação, meio que um pouco de ficção científica, né? E é um BL, um boys love tailandês. E foram 12 atores, o que é bastante surpreendente. Doze artistas no palco de uma vez só e um fan meeting. Eu achei muito legal. Eu me diverti muito. E para quem não conhecia, foi uma experiência inédita, né? Com todos eles. Eu achei todos eles muito simpáticos. Gostei muito das apresentações deles. Eu realmente, assim, fiquei muito interessada. Tanto que depois eu fui assistir a série. Porque foi isso. Fiquei tão interessada que fui atrás para ver a série. E veio o Doze. Veio todo mundo. Veio. Os Doze são... Alguns deles são os protagonistas, né? E aí tem alguns que são vilões também. O que me surpreendeu bastante. Todos eles são tão carismáticos. Mas sim, veio até os vilões. Isso era até um ato depois, assim, em The Bad Guys. E no domingo a gente teve o Mew. Você já conhecia o trabalho dele, Carol? Já. Eu já acompanho o Mew, acho que desde 2018. Não tenho certeza. Muita gente queria ver um fan meeting do Mew aqui já tem um tempo, né? E eu acho que foi mais divertido para todo mundo. Porque a gente ganhou dois em um. Porque veio o Mew. E ele ainda trouxe o Tu, né? Que é outro ator de velho. Pesadre ele está afastado já tem bastante tempo. E ele veio junto, né? Porque ele é namorado do Mew. E foi muito legal. Eu confesso que eu achei que ele ia cantar um pouco mais, né? Porque além de ator, ele é cantor. Então, ele tem já vários trabalhos. Ele cantou quatro músicas. Que foram muito boas. Eu fiquei bastante surpresa. Porque eu acompanhei o Mew desde quando ele começou como ator. E quando ele começou como cantor também. E de fato, ele melhorou muito as músicas dele. Ele cantou ao vivo. Ele entrou no palco já cantando a Adele, né? Então, eu já fui um impacto ali pra todo mundo. E foi muito legal. Ele foi muito querido. Se eu puder adicionar um fanfacts aí no Pitty Baby. É. A gente tem também no Pitty Baby o Sutanuti. Que ele também é cantor. Que ele fez o... Ele não chega a ser um vilão, né? Na história. Mas eu não quero falar muito do som da história. Pra quem não viu. Quem quiser vai ver. É. E ele já é cantor. E o Pavel, né? Que é um dos protagonistas. Ele já fez parte de um grupo. De tipo pop assim, sabe? Há um tempo atrás. Não foi muito pra frente. Mas ele fez parte. Ah, bacana. E como foi a interação do público? Que tipo de público foi? É um público próximo do K-pop? Ou tinha galera que curte drama mesmo? BL? Como que foi? Começando você, Doca. O que você viu ali no público? Olha, eu achei que foi bem diferente do que eu tava esperando. Em geral, quando a gente fala dos shows de K-pop, a gente vê um público mais jovem, né? Jovem assim, né? Porque eu tenho meus 30 anos e tô lá também, né? Mas a gente vê até um pouco mais de adolescentes, jovens adultos. E no público de Pitty Baby e do Mil, a gente viu que tinha de todas as idades, de todos os gêneros. Tinha homem, tinha mulher. Tinha gente mais nova, tinha gente mais velha. E eu acho que esse público mais velho, inclusive, eu vi muitos deles, muitos deles mesmo. E eu já tinha percebido, quando a gente fala de mídia e tal, que esse público mais velho está assistindo bastante os dramas do Leste Asiático, né? Tem se falado muito a respeito disso. Tem até saído meme em Facebook, passando no barzinho e todo mundo assim parado assistindo. E realmente estavam lá. Então, foi um público que, como eu não tinha até então ido em nenhum film meeting de atores, de nenhuma série do Leste Asiático, eu fiquei bastante surpresa de uma maneira positiva. E você, Carol, você viu, tinha algum tipo de merchandise em algum dos dois shows? Você viu alguma coisa do tipo, oficial? Eu não vi merchandise vendendo, né? Não vi produtos oficiais vendendo, além das interações. Mas uma coisa que eu notei é que eu acho que o público do Mew talvez fosse um público um pouquinho mais velho, no geral, assim, do que o público de Pit Baby. Apesar de ter ambos, que é uma galera ali que gosta de hip hop, você via em ambos a galera que gosta de GL, mas eu senti que o público do Mew era um pouquinho mais velho, talvez uma maioria ali, 30, 30 a mais, do que o do Pit Baby. Muito, talvez, porque Pit Baby é uma série bem recente, né? E as séries do Mew, e o GL principalmente, já tem um tempinho, apesar dele ter feito uma nova agora na Coreia, já tem um tempinho, né, que saiu o Parnetide, que foi a grande série que ele fez. Então, eu vejo o público dele talvez um pouquinho mais velho, talvez também porque ele seja um pouquinho mais velho, né? O Mew já passou dos 30, o público de, o povo de Pit Baby é bem mais novo. Certo. E como foi a dinâmica dos shows? Teve pergunta, brincadeira, além de música, como que foi? Começando você, Adota. Então, foi um pouco dos dois. No Pit Baby, ambos, né? Mas no Pit Baby, eles começaram com uma apresentação, acho, do que eu acredito ser a abertura, né? Onde eles estavam todos com as roupinhas, de corrida, cantaram, dançaram. Aí, rolou algumas das brincadeiras. Teve a brincadeira da balafine, que é como se fosse aquela brincadeira do POC. E foi o pau. É, eles fizeram duplas, e aí você coloca uma balafine no meio ali, eles tem que ir mordendo, e quem tivesse o menor pedaço ganhava. E aí, toda vez que alguém perdia, eles tinham que dançar um funk, que era sempre isso. Aí, depois, teve algumas apresentações meio solo em grupo, que também misturou música em dança. Então, alguns foram solo, outros foram em duplas, outros foram em grupos um pouco maiores. Aí, teve mais brincadeira, teve uma dança nas cadeiras caótica, que eles quebraram uma cadeira. Foi, assim, o caos, de fato. E teve umas perguntas e respostas também, depois que eles interagiram. Então, assim, eu não sabia o que eu estava esperando. Na verdade, eu nem estava esperando nenhum, nem que eles fossem cantar, nem dançar. Eu achava que ia ser mais apenas brincadeiras mesmo, esse tipo de coisa. Então, eu fiquei bem surpresa. Mas foi uma mistura boa, porque o tempo passou voando, você piscou assim, já acabou. Quando você pega, assim, a lista de coisas que você faz, parece até poucas. Porque foi tão interessante. Eles falavam muito, eles interagiam muito com o público, o que é bem legal, né? É isso que a gente espera. Então, pelo menos com o Pit Baby foi assim. E aí, a Carol pode falar do meu? É, inclusive, o do Pit Baby passou uma meia hora mais de show aí, que era uma hora e meia. Foi para duas horas. Então, eu fiquei com essa dúvida, né? Eu fiquei com essa dúvida. Era para ser duas horas ou era para ser uma hora e meia, porque... Era para ser uma hora e meia. E eu acho que era a parte... Como eles interagiram bastante e acabou demorando, principalmente a parte de perguntas e respostas, acho que demorou bastante, eles acabaram passando bastante até do tempo, né? Virou duas horas de família. O do Mil, ele já teve uma vibe muito diferente, né? Porque o do Pit Baby foi, eu posso dizer que foi bem caótico, o famintim do Pit Baby, mas caótico no sentido que o brasileiro gosta, né? Aquela bagunça que o brasileiro ama, um caos. O do Mil, ele já foi um famintim sentado, com cadeiras. Eu até brinco que ele lembra das senhoras que são fãs dele cantadas. Eu, inclusa. Foi um famintim com cadeiras, né? Mas também a vibe das músicas do Mil são muito mais lentas do que as músicas e as atividades que tiveram com o Pit Baby. Então, no caso do Mil, ele cantou quatro músicas. Ele fez dois covers, né? Esse da Adele. E teve um do Imagine the Dragon. E ele cantou duas músicas dele. Que foi, eu sei que eu tenho dificuldade de falar o nome dessa música, que é Before 430, que é uma música dele que, não vou lembrar agora de quando que ele lançou. Acho que foi 2021. E a Cisor of You, que é uma música bem famosa dele também, que ele encerrou, né? Além disso, teve também bastante interação com o público. Ele chamou fãs no palco, né? Teve fãs que foram escolhidas pra ensinar ele a dançar. Então, uma foi escolhida pra ensinar ele a dançar Pabllo. As três, né? Do TikTok. Então, pra dançar Pabllo. Teve a outra que foi ensinar ele a dançar Serol na mão, do Pôr de do Tigrão. E uma... E uma do... E a última que foi pra ensinar um samba, pra ele a sambar, né? Quem ganhou, conseguiu tirar uma selfie, várias, né? Porque tirou várias selfies com ela. E depois teve uma outra interação dessas, em que ele chamou seis pessoas... Ele não, né? O público, né? Foi escolhido seis pessoas ali do público pra tirar foto. Não, foram três. Não, seis eram a quantidade de poses de foto, lembra? Não, mas não foram seis pessoas? Não, foram quatro. Gente, eu contei seis pessoas no palco. Eram quatro, mas a Carol. Mas foram quatro poses. É, então. Aí foi escolhida essas pessoas. Eu já vi que era seis. É, pra tirar foto pra ele. Porque a gente jogou um dado lá e tinha um pose pra você inventar, né? E, fora isso, também teve as perguntas. Dessa vez, foram perguntas que eles pegaram do próprio público que estava lá. Eu achei muito interessante as perguntas escolhidas, né? Foi bem legal. Eu acho que foi muito divertido. Ele se divertiu bastante. Teve os desafios dos fãs também, né? Que aí foi os momentos em que o Tu entrou no palco. Dois momentos em que o Tu entrou no palco, né? O primeiro, que foi quando os fãs desafiaram ele a fazer agachamento com o Tu na costa. E aí o Tu entrou no palco nesse momento. E depois, no final, que os fãs pediram pra ele entrar pra tirar foto, né? No finalzinho. Porque ele entrou, tirou foto e saiu também. Então, o Rodolfo tomou esse tipo de interação. Como eu falei anteriormente, eu até achei que ele ia cantar mais. Mas foi muito, muito legal. O dele foi uma hora e quarenta de show, assim, mais ou menos. E quanto aos eventos BL, este não é o primeiro, mas tá vindo uma crescente aí, né? Pelo menos dois num final de semana. É algo, eu acho que é algo inédito. Quais são os pontos positivos e negativos que vocês estão vendo por enquanto e que pode melhorar? Então, eu vou dar a minha visão um pouco de... Eu não acompanho muito o drama BL, eu acompanho muitas outras mídias, né? Então, literatura, mais as novelas, os mangás, etc. Que existem eventos desse tipo também, né? E eu tenho visto que nos últimos cinco anos tem crescido bastante a questão de publicação aqui no Brasil. Então, o que já é um reconhecimento. Não só quando a gente tá falando de BL mais 18, porque eu acho que isso é uma associação que ainda existe. Mas que não deveria ser apenas, né? Porque, eu não sei se vocês lembram, numa Bienal até anos atrás foram banidas várias obras, né? Que tinham um selo mais 18. Todas elas eram ou BL ou GL. Porque eram consideradas pornográficas. Porque eram consideradas não apropriadas, né? E nos últimos anos tem tido o maior número de publicação, o que é bom. Que isso não restringiu, né? E publicações também, que não são apenas mais 18, que estão... Estamos falando ainda de BLs, ainda de GLs, mas que envolvem outras demografias também, né? E eu percebo, então, que tem esse crescimento, que tem tido interesse pelas editoras. A fanbase sempre teve. Sempre teve. Ela sempre existiu, né? Então, é o que a gente espera, é o que a gente quer, né? Alguns anos atrás, acho que dois ou três anos atrás, a gente teve a autora de On On Off aqui no Brasil também. Esperamos que mais autoras venham pra cá, autores, autoras, né? Então, da parte que eu conheço mais, né? Que nesse sentido é assim, sempre teve espaço. Quer dizer, sempre ter fã, né? A gente sempre quis o espaço pra se encontrar e falar a respeito, debater a respeito, consumir, sem ser apenas em outros idiomas, que é o que a maior parte de nós fazemos, né? E agora, das séries, vou deixar a Carol, que já disse que tem um pouco mais experiência no assunto, falar o que ela tem achado. É, então, eu acho que os fanitings, eles são um formato bem interessante, porque eles misturam, todos eles. Eu acho que eu não vi nenhum, até hoje, assim, que não misture a série, né, com música. Mesmo que os artistas não cantem, ou não cantem tão bem, ou não começaram como cantores, você sempre vai ter uma mezcla ali de música, apresentações musicais, apresentações de dança e as interações com os fãs, né? É um formato muito diferente que a gente não tá tão acostumado aqui no Brasil. Mas ele existe há muito tempo. E a mesma coisa, eu falo pra quem sou do Belly. Belly tá aí há muitos anos, desde que a gente chamava de Aoi, né? E eu acho que, apesar de tudo isso, é muito bom ver como isso tá sendo popularizado, porque ainda existe muito conservadorismo dentro do próprio meio, sabe? Tem muita gente que considera, principalmente agora com esse boom das webtools coreanas, né? Muita gente, você vê muito comentários, tipo, ah, é legal porque é na história e não é legal ouvir, tipo, de verdade, sabe? E eu acho que até o ponto que eu posso colocar desses palítios foi o fato de o público brasileiro receber também. Por exemplo, o Miu, o Miu e o Tu, eles assumiram esse relacionamento agora, sendo que já tinham muito boato deles juntos há muito tempo. E pelo que eles falaram, eles já estão juntos há uns bons anos, né? E o público recebeu eles de uma forma que, na própria Tailândia, você não vê tanto isso, né? Lá tem muito essa questão do chip, e rola umas trezas de, ah, o chip não pode sair do chip, né? E os dois eles não atuaram juntos, até porque o Tu tá bem atrapado dos BLs tem um tempo, o último que ele fez foi melhor a FB, e o Miu, ele não tinha feito o outro BL até agora ele fazer esse coreano, né? E na época que foi, quando eles assumiram agora, foi muito, saiu em todo canto lugar, né? Foi um grande acontecimento, e eu acho que o Brasil recebeu eles com muita segurança, o Brasil tá com muita segurança. Você vê eles aqui no Brasil, e eles estavam muito à vontade, né? O Brasil deixou eles muito à vontade. E eu acho que isso é muito importante, mostrar que não é só uma história BL, o povo realmente aqui tá consumindo um condeno da LGBT, e eles estão consumindo conteúdo consciente do que é aquilo, e conscientes de toda essa questão de aceitação, e desse preconceito que rola fora, sabe? Mesmo na Tailândia, eles não, eles, quer dizer, foram aceitos, né? Mas sempre vai rolar aquela história de, dos chips, né? De briga de chip, ou aquelas histórias que a gente sabe de K-pop bastante, que o ídolo não pode namorar, né? Então, eu acho que o jeito como os fãs recebem todo mundo aqui no Brasil é muito bom, sabe? Eu acho que não tem, não tem gente, não tem igual brasileiro, né? Isso daí a gente não pode negar, não existe igual brasileiro, só igual brasileiro. E eu acho que a tendência é cada vez mais, virem mais BLs. Esse negócio de fazer o fim de semana, né? Essa dobradinha. Eu acho que é uma boa sacada, se elas são bem planejadas, porque tem muita gente de fora que vai aproveitar pra vir, mas ao mesmo tempo você pensa também na questão dos valores, né? Você vai gastar em dois eventos, né? Todo mundo consegue gastar em dois eventos, mas eu acho que se tiver um intervalo de alunos, se tiver alguma coisa assim entre um e outro, o povo consegue se planejar pra vir. E aí eles conseguem fazer uma viagem só e assistir dois eventos, né? Então isso é bem interessante. Os próximos que vão ter, né? O do Jimmy C e o do Two Worlds também vão ser nesses temas, né? Então eu acho que é uma sacada bem legal. Então eu espero que a gente veja que esse público está agora finalmente recebendo o que eles queriam há tantos anos. Então, galera, quero agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado, Dota. Muito obrigado, Carol. Onde a gente pode encontrar vocês? Então a gente tem o Jamie, que é sobre... Na verdade, é o Jamie, o Komi, né? A gente fala sobre música japonesa, música coreana também, música asiática no geral. A gente está no Instagram, no Twitter, no TikTok. E tem o site que é jamie-word-br. Só seguir a gente lá. jamie.br no Instagram e jamie.br no Twitter. Bom, eu escrevi para o Suquinho sobre um pouquinho de tudo, sobre mangá, sobre webtoon, sobre jogos, sobre shows, sobre qualquer coisa que precisar escrever, eu estou escrevendo. Fora isso, eu tenho uma conta no Instagram que é exclusiva para fazer a divulgação de mangás e webtoons, que eu acho interessante, que é só um hobby, mas quem tiver interesse aí, mandem mangá, porque toda segunda-feira tem um mangá diferente. E é isso. Então, valeu. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até mais, pessoal. Tchau.